Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Utilização do cinto de segurança no banco traseiro pode salvar vidas. Carrinho de bebê só pode ser comercializado com o selo de aprovação do Inmetro. Tribunal de Justiça do Pará realiza o concilio a Santarém. 50 mil cães e gatos devem ser vacinados no Acre. Saiba a importância dos raios solares para o corpo humano. E no bate-papo musical, a diversidade dos ritmos de Oneide Bastos. Hoje é sexta-feira, 31 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança nas viagens. Principalmente neste último final de semana de férias em que o fluxo nas rodovias aumenta. Os balanços realizados pela Polícia Rodoviária Federal indicam a falta de educação no trânsito. É importante para a segurança nas viagens observar itens que garantam tranquilidade nas estradas. Hoje destacaremos um item que, se utilizado corretamente, pode salvar vidas. O uso do cinto de segurança no banco traseiro do veículo. Uma pesquisa realizada pelo IBGE aponta que a maioria da população brasileira não utiliza esse equipamento no banco de trás. Carlos é taxista há cerca de 40 anos. Ao entrar no veículo, a primeira coisa que faz é colocar o cinto de segurança. Sempre uso, para não fazer falta depois. O taxista conta que o hábito de usar o cinto de segurança já ajudou em muitas situações. Quando a criança soltou da mão da mãe dele, na gentil, com o cinto com a tela. Ele atravessou a rua, eu apertei o freio e se eu não estivesse com o cinto, tinha me batido. Diante dos trágicos acidentes que acontecem pela falta do uso de cinto de segurança, Carlos sempre orienta os passageiros. Sempre alerta ao usar o cinto de segurança traseiro. A falta do uso do cinto acarreta a multa, além de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Somente nos cinco primeiros meses deste ano, o DETRAN aqui no Pará registrou mais de 15 mil infrações pela falta do uso de cinto de segurança por motoristas ou passageiros. Desse total, 2.221 foram cometidas aqui em Belém. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, em parceria com o Ministério da Saúde, 79% da população brasileira afirma usar o cinto de segurança no banco da frente. Mas mais da metade da população simplesmente ignora o uso do cinto de segurança nos bancos de trás dos veículos. Mas diante da violência crescente no trânsito, usar o cinto de segurança não é opcional. O cinto de segurança é um equipamento de fundamental importância. Alguns especialistas apontam que o uso do cinto, em caso de acidente, você reduz as mortes em cinco vezes. Você tem uma chance cinco vezes maior de manter-se vivo. Se acontecer o acidente, você estiver com o cinto. Principalmente nós que estamos num país que há uma violência muito grande no trânsito, que nós temos um índice de acidente, risco de acidente muito elevado. Então a nossa preocupação e o nosso cuidado em utilizar o cinto, na realidade deve ser redobrado. Veranistas e moradores da ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, recebem neste final de semana mais uma edição do projeto Verão com Justiça e Cidadania, com oferta de serviços gratuitos e atendimento judiciário promovido pelo Tribunal de Justiça do Pará. Uma unidade móvel irá estacionar na Praça do Chapéu Virado neste sábado e domingo, das 10 às 17 horas, e irá emitir e regularizar títulos eleitorais, além de fazer o atendimento na área jurídica. Já as emissões de carteiras de identidade e de trabalho estarão disponíveis na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Inglês de Souza, localizada na rua Tenente Coronel José de O, de 9 horas até ao meio-dia. E para esses serviços, os interessados devem levar cestidão de nascimento ou de casamento, duas fotos 3x4 e comprovante de residência. E os menores de 16 anos devem estar acompanhados de pais ou responsáveis. Desde o dia 10 de julho, os carrinhos de bebês só podem ser comercializados com o selo de segurança do Inmetro. Saiba nesta reportagem quais os itens obrigatórios. A variedade de formas e cores é grande, mas a atenção deve ser a mesma no quesito segurança do bebê ou da criança. Desde julho de 2015, as lojas devem comercializar os carrinhos infantis com este tipo de selo, que aprova o uso do produto de acordo com os testes realizados pelo Instituto Nacional de Metrologia. Devido a alguns acidentes de consumo ocorridos em anos anteriores, as empresas passaram a registrar esses acidentes de consumo no próprio site do Inmetro. O Inmetro lança uma consulta pública e diversas empresas e os próprios consumidores participam da criação dessa portaria. A partir daí é publicado essa portaria com as devidas exigências e os prazos. Prazos para o fabricante se adequar, prazos para o distribuidor e agora finalizou o prazo para o comerciante, o qual o comerciante só pode vender o produto com o selo do Inmetro e as devidas características exigidas na portaria. A implantação dos selos é para garantir a segurança do bebê e evitar possíveis acidentes. Quando um produto recebe o selo do Inmetro, isso significa que ele passou por diversos ensaios. Ensaios quanto a impacto, partes cortantes, se o produto solta algum tipo de tóxico e venha lesionar a criança. Então, a partir daí, recebe o selo e significa que o produto está seguro no mercado. Em Belém, esta loja especializada em produtos infantis vende em média 25 carrinhos por mês. E de acordo com os vendedores, os pais ficam atentos ao selo de segurança. Agora, principalmente, principalmente porque eles estão muito exigentes com a questão do selo, né? Mesmo por causa da própria segurança do bebê, que é o mais, é o que eles estão exigindo, a principal qualidade é o selo do Inmetro, a segurança do carrinho. Segundo o representante do Inmetro, o Pará ainda não possui registros de vendas irregulares, mas a fiscalização é garantida. O agente fiscal de objetos regulamentados vai até o estabelecimento analisar se aquele produto contém o selo. A partir daí, ele é feito uma análise das características, características da caixa, para saber se as informações estão de acordo com o que exige a portaria. A multa para quem for pego comercializando produtos sem o selo de segurança varia de 100 a 1 milhão e meio de reais, dependendo do caso. Além do carrinho de bebê, outros produtos infantis também recebem um selo de aprovação do Inmetro. E na hora da compra, os pais devem ficar atentos a outros itens. Tem, o Inmetro hoje em dia tem uma carteira de uma média de 500 produtos regulamentados e muitos desses voltados para o ramo infantil. E que também é interessante entrar no site do Inmetro para que faça uma análise de quais produtos são regulamentados para ter os devidos cuidados no ato de comprar. E agora vamos falar de greve. Das quatro agências do INSS em Roraima, três aderiram à paralisação nacional nesta sexta-feira. As agências de Alto Alegre e Rorainópolis estão fechadas, enquanto em Boa Vista ocorrem apenas os atendimentos agendados para perícia com um número reduzido de funcionários. Já o município de Caracaraí, os trabalhos seguem normalmente. A Justiça do Pará realizará na próxima semana a segunda edição do programa Concilia Santarém. Tamela Almeida tem mais informações. O objetivo da ação é agilizar as demandas judiciais e os processos em trâmite. A ação acontece de 3 a 7 de agosto em três espaços. No Fórum de Justiça Estadual, nas Faculdades Integradas Tapajós e na Universidade Federal do Oeste do Pará. A previsão é atender 400 processos. O mutirão contempla ainda a emissão de documentos para a população. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 98814 1491. Os distritos de Olteiro e Mosqueiro, localizados na região metropolitana de Belém, terão sua oferta de ônibus reforçada neste último final de semana das férias escolares. Marcos Paroteiro, o reforço operacional nas linhas de ônibus, inicia amanhã no sábado, dia 1º, com 60 veículos circulando a mais na linha Belém-Outeiro-São Brás. Até domingo, o número sobe para 90 veículos circulando. E na segunda-feira, quem quiser voltar de Olteiro para São Brás ou vice-versa, o número de veículos a mais chega a 100. Já para quem deseja ir até a ilha de Mosqueiro, o reforço na frota de ônibus iniciou ontem com 15 veículos a mais. Hoje, sexta-feira, são 30 ônibus a mais circulando até Mosqueiro. Eles saem direto do mercado de São Brás e seguem até a ilha. Amanhã, esse reforço sobe para 90 veículos a mais. No domingo, serão 110. Na segunda-feira, o número de veículos é reduzido para 90 ônibus extras. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Cerca de 50 mil cães e gatos devem ser vacinados na campanha contra a raiva que acontece em Rio Branco, no Acre. Tamela Almeida tem os detalhes. A campanha de vacinação contra a raiva acontece até o dia 31 de outubro. E a meta é vacinar 80% dos animais na capital. Equipes passarão por todos os bairros de segunda a sexta-feira. Já aos sábados, haverá um posto fixo para garantir a vacinação dos animais. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. Um grave problema no trânsito está relacionado com as placas dos veículos que muitas vezes estão cobertas e impedindo a visualização. As placas dos veículos têm um padrão e são suas identidades. Dificultar a visualização das placas ou transitar com elas ilegíveis acarreta em penalidades. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, trafegar com veículos com placas ilegíveis é considerado infração. E o condutor ou proprietário pode sofrer sanções como perda de pontos na carteira e também multas que podem chegar a R$ 191. Tem uma série de situações de placa encoberta, placa sem condições de visibilidade, legibilidade. Então é importante que as pessoas se regularizem, verifiquem a condição da placa, ela identifica o veículo. É importante que elas façam a troca, se for o caso. Comprem em empresas credenciadas pelo DETRAN para fazer a placa. E caso ela venha substituir por necessidade de visualização da placa, é importante lembrar que ele deve sempre lacrar a placa no DETRAN. É o único órgão que faz esse tipo de serviço. São muitas as situações que podem dificultar a visualização das placas. Desde carros que vão para as estradas e acabam sujos de lama, desgaste do tempo ou objetos colocados propositalmente. Nós temos observado nos últimos anos realmente a redução desses índices. Acho que uma força de todos os órgãos de segurança, tem a Polícia Rodoviária Estadual, os órgãos municipais, o DETRAN, realmente tem inibido mais esse tipo de situação. A frota também é relativamente nova, veículos com grande maioria com menos de 5 anos, então realmente as placas são na grande maioria visíveis. Também o trabalho de prevenção da educação, no setor também que é importante nesse processo. Quem estiver com a placa ilegível, corre o risco de ter seu carro guinchado, além de outras sanções. É o agente de trânsito que identificar essa situação, o veículo será abordado, o veículo será encaminhado ao depósito, ele só poderá fazer a regularização do bem da moto ou do carro, enfim, lá no depósito do DETRAN e consequentemente ele vai sofrer todas as sanções, como multas, pontuações, entre outras que vão seguir. Dependendo da situação, há uma série de condutas que ele pode ser enquadrado pelo Código de Trânsito. Para evitar transtornos, é importante manter a placa sempre visível dentro dos padrões e com o lacre do DETRAN. Então é importante deixá-la em condições de visibilidade, não coloque nenhum tipo de adorno, fita, papel, nada sobre a placa, deixá-la em condições de ser vista por todos os órgãos de segurança e de trânsito e caso você tenha que fazer a troca, compre naquelas lojas realmente que você identifica como autorizadas, credenciadas. E como mencionei ainda há pouco, fazer o devido lacre, lacração dessa placa, o lacramento dessa placa no DETRAN. E você acompanha ainda nesta edição, saiba a importância dos raios solares para o corpo humano. Pastoral do Turismo abre inscrições e no bate-papo musical, a diversidade dos ritmos de Oneide Bastos. Neste mês de julho, o que não falta são pessoas sob o sol com o intuito de bronzeamento. Mas qual o limite entre o excesso de exposição ao sol e a quantidade necessária para o corpo? Nesta reportagem, saiba a importância dos raios solares para o corpo humano. Logo cedo, ele desponta no céu e o início da manhã é o melhor horário para passar um tempinho exposto ao sol. Uma exposição curta ao sol, diariamente ou quase que diariamente, traz muitos benefícios para a saúde. Por exemplo, algumas doenças de pele, faz parte do tratamento expor a pele que está lesionada ao sol. Por exemplo, no caso da psoríase, no tratamento do vitíligo isso também ocorre. Além disso, uma exposição curta, diária ao sol, previne uma série de doenças. Previne a depressão, ela faz parte do tratamento, por exemplo, do diabetes. E principalmente, é muito importante para a produção da vitamina D. O sol também previne doenças como diabetes, doenças cardíacas, alguns tipos de câncer, como o de mama, e fortalece o sistema imunológico. Mas é importante lembrar que o horário ideal para ficar exposto ao sol é até as 10 horas da manhã e depois das 5 da tarde. Naquele horário, principalmente a partir de 9, meia, 10 horas, até as 16, 4 e meia, 5 horas da tarde, a exposição deve ser com o filtro solar, pelo risco de queimadura, pelo risco de câncer de pele. Mas, antes das 9 horas ou após as 5 horas da tarde, é bom que a pessoa se exponha ao sol com certa frequência, no máximo 15 minutos, dependendo do tom da pele. São muitos os benefícios. O maior deles é o desenvolvimento da vitamina D no organismo. Essa vitamina não está presente em alimentos e só podemos adquiri-la através do sol ou de medicamentos. E ela traz vários benefícios. Fortalecimento dos ossos, ela também fortalece o nosso sistema imunológico, prevenindo algumas doenças, prevenindo a gripe, e ela também previne, por exemplo, o câncer de mama, outros tipos de cânceres também. A esclerose múltipla, que é uma doença neurológica, ela também atua na prevenção, até mesmo o tratamento do diabetes. Ela é importante. Mas nem todo mundo pode se expor ao sol. Existem doenças que se agravam com essa exposição. Tem pessoas de pele muito clara, que tem a pele branca, os olhos claros, cabelos loiros, ou então que tem pintas no corpo, que tem um risco maior de ter o câncer de pele. Em alguns casos, a gente precisa prevenir dessa pessoa pegar sol durante o dia todo. Nesses casos, é necessário fazer uma reposição dessa vitamina D, para que a pessoa não fique com deficiência da vitamina D. As aulas do segundo semestre letivo das escolas da Rede Municipal de Ensino de Santarém, no oeste do Pará, iniciam na segunda-feira, conforme o calendário letivo 2015, divulgado pela Secretaria Municipal de Educação. Ao todo, são 59.840 alunos matriculados em 408 escolas da área urbana, regiões de Planalto, Rios e Eixo Forte. As escolas do município atendem alunos nas modalidades de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Salinas, no nordeste do estado do Pará, o tempo se manterá estável e não há previsão de chuvas. A temperatura mínima será de 25 e a máxima poderá atingir os 36 graus. Quem curtir os balneários da capital, como Mosqueiro e Outeiro, encontrará o tempo parcialmente nublado, com possibilidades de chuvas isoladas. A temperatura mínima prevista será de 23 graus e a máxima de 32. Na região do Marajó está previsto sol durante toda a manhã, com possibilidades de chuvas durante a tarde. A temperatura mínima será de 24 e a máxima não deve passar dos 33 graus. Na região oeste do Pará, a temperatura pode chegar aos 36 graus, como em Santarém. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 98814 1491. Faltando um pouco mais de dois meses para o Círio de Nazaré, muitos movimentos e serviços iniciam os trabalhos para a organização da Grande Festa. Há um ano, a Pastoral do Turismo quer tornar a atividade mais humana através da evangelização. Ela abriu inscrições para os interessados em participar dos serviços turísticos. A Pastoral do Turismo nasceu no dia 31 de maio de 2014, diante das demandas do Círio em honra à Nossa Senhora de Nazaré. Olha, a Pastoral do Turismo foi criada há um ano atrás com o objetivo de tentar tornar a atividade turística aqui na região da Basílica mais humana e evangelizar as pessoas que por aqui passam. Para que elas não frequentem só a igreja, mas que elas levem uma parte de evangelização, de sensibilização para a vida deles e para a família. O Círio é a maior missão da Pastoral, que busca tornar o turismo uma atividade mais humana através da evangelização. A Pastoral, desde quando nós iniciamos, nós realizamos o projeto Monitor de Turismo, que são os jovens que se inscrevem, se candidatam para trabalhar voluntariamente aqui durante o mês de setembro e outubro. Então eles passam por um treinamento, que eles vão aprender um pouquinho da história da Basílica, o Círio de Nazaré, as curiosidades, para que eles possam passar para esses visitantes. Para realizar esse trabalho voluntário, podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos. Basta que venham ao Memorial do Círio, no Centro Social de Nazaré. Nós iniciamos com estudantes da área. Nosso projeto começou com o apoio da FAPAM, Então eles mandaram os estudantes para cá e eles estavam próximos de se formar. Mas como o projeto se ampliou, hoje nós recebemos pessoas até que são de outras áreas, de administração, de direito. Todo mundo que se identificar com esse serviço, de receber o visitante, de acolher, ele pode estar participando do projeto. Os voluntários passarão por um workshop ministrado por professores e sacerdotes. Ao todo, 40 vagas são ofertadas. Importante que eles já tenham um relacionamento com o turismo da cidade. Porque como nós vamos receber visitantes, é importante que ele conheça um pouco da parte histórica, lá do Centro Histórico de Belém, atendimento, Estação das Docas, Igreja da Sé. Então ele precisa estar atenado com essas informações, para poder passar para o visitante. Indígenas e quilombolas de Oriximiná, no noroeste do Pará, afirmaram um acordo que resolve o impasse relativo à sobreposição de terras da comunidade quilombola de Cachoeira Porteira e da terra indígena cachoiana tunayana. O acordo assinado determina que uma área onde estão cinco aldeias indígenas permanecerá com os índios, que devem ceder aos quilombolas área com o mesmo tamanho. Com isso, os grupos esperam que a regularização fundiária seja concluída. O impasse, foram três anos de impasse, quando foi registrado o problema durante o processo de regularização pelos governos estadual e federal. A situação impossibilitou a continuidade dos trabalhos. Nesta semana, foi comemorado o Dia do Arqueólogo, uma profissão que permite o conhecimento de culturas antigas dentro da sociedade humana. O trabalho é minucioso. A profissão requer isso. Paciência, tempo, atenção e muito estudo. É preciso que esse profissional tenha uma formação. Existem cursos de graduação e pós-graduação em arqueologia. Então, é fundamental que aquela pessoa que deseja ser um arqueólogo procure a formação, a formação específica numa universidade. Porque, como qualquer outra profissão, ela exige uma formação acadêmica. A palavra arqueologia, se levada ao pé da letra, significa o estudo da antiguidade. Mas, em um contexto mais amplo, é o estudo de povos antigos através de sua cultura material. A arqueologia, eu diria que é a ciência que permite conhecer o passado da humanidade. Então, esse conhecimento vem a partir do material que essas sociedades produziram. Por exemplo, cerâmica, artefatos em pedra, desenhos nas rochas. Então, isso são vestígios dos nossos ancestrais que perduraram até os dias de hoje e que permitem que a gente entenda um pouco como viveram essas sociedades. Como são povos que não existem mais, os materiais encontrados possibilitam ideias de como eles viviam. Não há certezas dentro da arqueologia. É difícil, porque nós estamos lidando com grupos humanos que não existem mais. E eles levaram aquelas chaves que guardavam a maior complexidade do grupo. Essas chaves se perderam e não existem mais. Então, nós não temos os grupos mais. Nós lidamos fundamentalmente com a cultura material e dentro da cultura material, aquilo que restou, aquilo que sobreviveu ao tempo. Ou seja, materiais muito perecíveis, como penas, como cestaria. Isso, com o passar dos anos, desaparece. E fica, persiste só aquele material mais duradouro, como cerâmica, artefatos em pedra. E é com isso, quer dizer, nós trabalhamos com uma parte da cultura do homem, que é a cultura material, e dentro dessa cultura material, aquilo que o tempo e as condições ambientais permitiram que se mantivesse, se resistisse ao tempo. O estudo é possível através de duas grandes atuações do profissional. Uma é a pesquisa de campo, a outra é a pesquisa de laboratório. O trabalho de campo é a ida do arqueólogo para procurar os sítios arqueológicos. O arqueólogo tem que ir aos sítios, os sítios não vêm a ele. Então, tem todo um trabalho de pesquisa anterior para tentar saber locais onde tem. E você direciona, vai para o campo, vai para o interior, e lá começa o trabalho de procura dos sítios, que são vários, são vários tipos de sítios. Atualmente, o mercado de trabalho para esses profissionais é grande, principalmente diante da implantação de grandes projetos desenvolvimentistas. Hoje, esse mercado ampliou bastante, principalmente em função da legislação de proteção e dos grandes empreendimentos que são feitos, como hidrelétricas, como áreas de mineração e até mesmo, por exemplo, a construção de um condomínio de residências. Por quê? Porque isso envolve em remoção, em mexer no terreno, no solo, que é onde estão os sítios arqueológicos. Este espaço faz parte do campus de pesquisa do Museu Emílio Guelde, instituição de referência internacional no trabalho de arqueologia. Não só de acervo, mas como de pesquisas que são feitas praticamente desde os anos 60. Então, o museu, ele é referência para quem quer pesquisar acervo, em função da grande quantidade de material que temos aqui, e é referência pelas pesquisas que faz. O museu ainda é a grande instituição da arqueologia amazônica no mundo. O profissional de arqueologia, ele é responsável pelo resgate da memória da sociedade. Você sabe que uma sociedade precisa, necessita de uma memória. O arqueólogo, ele é o responsável por trazer à tona, por divulgar a história do nosso passado. A procissão fluvial noturna, em homenagem a Santo Antônio, será realizada neste domingo no Rio Trombetas, em Oriximiná, no noroeste do Pará. O santo é o padroeiro do município. Essa é a 69ª edição. As embarcações vão sair às 18h da comunidade Santa Maria Gorete Aimi, até o porto da cidade, e deve chegar por volta de 8h30 da noite. Em seguida, a imagem do Santo Antônio será levada até a Igreja Matriz para a celebração. E, de acordo com o paroco, serão confeccionados 12 mil barquinhos luminosos que serão soltos no rio para acompanhar as embarcações. E ainda falando em procissão de hoje até domingo, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitará o Rio de Janeiro, igrejas, instituições, centros culturais e até a Cracolândia. O sírio levará esperanças também a todos aqueles que vivem nas periferias existenciais. Para homenagear a padroeira dos paraenses, a Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, elaborou uma intensa programação que também incluirá uma passagem pela Arquidiocese de Neterói. Esta é a 7ª edição do Sírio de Nazaré, na cidade, levada ao Rio de Janeiro pelo cardeal arcebispo Dom Oraní João Tempesta, que por quatro anos foi arcebispo de Belém do Pará. Quem passar pelo terminal fluvial da Estação das Docas nesta sexta, poderá conferir a apresentação do grupo folclórico Sabor Marajoara. A apresentação tem início às 6h30 da noite, com entrada franca. Neste domingo, na ilha de Caratateua, no distrito de Outeiro, acontece o 5º Festival da Cobra Grande. A gincana envolve dois grupos concorrentes, a Cobra Azul e a Cobra Azul e Branca, que reúnem em suas equipes torcedores do Clube do Remo e do Paisandu. A gincana acontece a partir das 11h da manhã, com participação gratuita. E neste sábado, o Espaço Cazulo receberá a exposição Espancho Mucuís, que traz ao público de Belém trabalhos de diversos artistas. A exposição se encerra neste sábado. A visitação fica aberta de 9h da manhã, às 7h da noite, com entrada franca. E agora nós vamos falar de música. A diversidade rítmica amazônica está presente na musicalidade da cantora Uneide Bastos. Ela é a nossa convidada do bate-papo musical desta sexta-feira. São mais de 30 anos de carreira misturando ritmos amazônicos. Quem está aqui ao meu lado hoje é Uneide Bastos, que irá contar um pouco da sua história na música. Uneide, como é que começou a sua carreira na música? Bom, começa como quase todo mundo começa, né? Eu já vi uma influência muito grande dos meus pais, que tocavam na noite, eram metaleiros lá no localzinho onde eu nasci. Não tive muito contato com essa história deles. Fui saber depois. E quando criança, aqui já em Macapá, eu participava do coral infantil, depois coral de adolescente. E quando adulto, eu participei de vários corais, indo até o Vozes do Amapá, que era regido pela... aliás, mantido pela Funarte. Bom, mas quando eu estava nesse último coral, eu já cantava. comecei a cantar, brincadeira nos bares, né? E me surpreendi quando vi que dava pra história, né? Que dava pra cantar. Elegante palmeira, manequim da floresta, E esse segundo CD agora, que se chama Quando Bate o Tambor, ele foi indicado para o melhor prêmio de música brasileira. Como é que foi essa indicação? Foi assim, eu não sabia a extensão, a proporção da coisa, sabe? Para mim foi uma coisa nova, eu fiquei muito surpresa mesmo, não sabia nem o que fazer, todo mundo comemorando e eu... Aí depois de três dias que a ficha começou a cair, né? Aí que eu fui entender, porque as coisas acontecem comigo assim. Eu faço as coisas e eu não espero coisas assim, sabe? Não fico naquela ansiedade, eu faço, espero assim, que vier, tá bem-vindo. Olha meu amor, nesse meu Brasil, todo mundo bate tambor. É na palma da mão. Olha meu amor, nesse meu Brasil, todo mundo bate tambor. Bumba, boi, boi, bumba. E je chama, culené. Carimbó, tambor de mina, ciranda, cateretê. Tem calão, tem condão, tem partido, verso a dor. Nesse meu Brasil, todo mundo bate tambor. Agora foram várias parcerias e festivais, né? O que mais marcou essa carreira? O que mais marcou foi quando eu me lancei como compositora, né? Experimentando, sempre experimentando, né? E foi o festival de Itacoatiara, uns três anos atrás. Isso pra mim foi maravilhoso, porque até então eu não tinha me lançado como compositora, sempre como compositora, sempre como cantora, né? Cantando, compondo e cantando também as minhas composições. Mas assim, a nível nacional, foi maravilhoso esse festival. É na palma da mão, olha meu amor Nesse meu Brasil, todo mundo bate tambor É na palma da mão, olha meu amor Nesse meu Brasil, todo mundo bate tambor Bumba, boi, boi, bumba E je chama, culené Carimbó, tambor de mina, ciranda, cateretê Tem calão, tem condão, tem partido, verso a dor Nesse meu Brasil, todo mundo bate tambor E agora, a senhora também participou de shows internacionais, né? Como é que foi essa experiência? Bom, esses shows internacionais que eu tô falando são esses lá da Guiana Francesa, porque na época a Guiana Francesa era quem conseguia ir lá, mas eu fui já com oito contratos assinados Então foram esses shows que eu participei, assim, a nível internacional E eu quero agradecer também o povo do Pará Agradecer a TV Nazaré Que está me concedendo essa entrevista, né? E me colocando à disposição Sempre que quiserem Eu estou, estando aqui no Pará Vou estar sempre com vocês Então, obrigada E se você gostou deste bate-papo E das matérias exibidas hoje no jornal É só acessar o portal Nazaré Ou a nossa página no Facebook Um excelente final de semana a todos E até segunda-feira E até segunda-feira